Nesse tempo que a gente passou juntas, nós conversamos muito sobre a importância de a gente viver uma gestação consciente e que viver esse processo de forma desperta é uma oportunidade maravilhosa para o nosso amadurecimento, para o nosso autoconhecimento, para o desenvolvimento da nossa confiança e para o nosso fortalecimento em relação ao nosso parto, em relação ao puerpério e para esse novo papel que a gente vai viver, que é o papel de mãe. Além de a gente proporcionar também o início de vida mais consciente para os nossos filhos. Então nesse momento eu espero que você esteja se sentindo super bem com o plano de gestação que você montou e que esse plano te ajude a viver com mais consciência essa fase da sua vida. Lembre-se da dica de ouro. Esteja atenta e questione. Permita ser honesta com o que se passa dentro de você. Permita que o seu plano seja um guia, esse guia que te orienta pelos caminhos internos e externos em relação à sua gestação. É assim que você deve ver o seu plano, como um guia que te ajuda a se ver e se ouvir melhor. Desejo de todo o coração que essa fase que está iniciando na sua vida seja muito mais do que uma fase bonita, seja uma verdadeira oportunidade de evolução e de muitos aprendizados. Conte com a gente, mesmo. A gente está aqui para apoiar você nesse caminho. Um bom parto para você ou, como dizem as nossas mães e as nossas avós, uma boa hora. Que o seu porpério seja profundo, mas que você possa vivê-lo com leveza e com tranquilidade, sabendo que cada aprendizado te amadurece como mulher, como mãe e como ser humano. E o meu último desejo. Se escute. Só você sabe o que é melhor para você e para o seu bebê. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.